Vai ver aqui uma lancha de colheira aqui, apanha-se na merda toda. E vê que é lancha de colheira, agora a lancha aqui tem a de fibra. É, mas esse choco está brutal, esse choco está com horror. Oh, Bena, estás para baixo então, Ben? É, o meu, eu é que vi, é um coadinho. Quanto é que fizeste, Ben? Pô, não estava a ficar feio que bom caralho? Ainda me lembro quando eras mais me fui e ias para a casa do meu pai. Pô, como foi, Ben? É um trabalho, Ben? A vida é assim, mano. Agora vem com... Que é que vem a saúde bastante e muita alegria, o que interessa. Principalmente até menino, bastante de saúde. Muito dificilhoso. Tudo preciso deste tamanho. Talvez até pequeno crescer e tudo, mas... Agora é diferente, a vida muda, não é? Tu sabes bem que isto é vida para ti já dá uma volta muito grande. Depois da nascente é pequeno, mas diferente. Calata, gente. Eu tenho uma pescaria aqui que parece um... Uma pouca vergonha, meu primo. Estou agora aqui nisto que estás a mandar... Para quieta-se! Não tenho a ver que estou aqui, amanhã, bota-se fora. Olha aí. Como é que vai? Ai que está a pescaria! Ai que está a pescaria! Ai que está a pescaria! 51%! Pá! Três cortes! 28, 200 e talquins! E tem aqui uma pescaria! 200 e talquins de poloque! Te dá dinheiro, meu caráter! Este peixe, estás a perceber? Você tem que comprar uma barcação maior. Estás no perigo. Eu estou aqui! Eu estou aqui. Estás no perigo. Eu estou aqui. Boa Oh, isso é legal Eu não sabia disso Eu não sabia, eu não sabia Oh, é isso. Oh, não, 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 não. Ah, o guarda sequer. Está bem aqui. Estás vendo? Agora estou aqui no YouTube, a minha barcação, agora tenho uma barcaçãozinha, mais ou menos nice. Eu preciso comprar agora uma barcação maior, que é para poder levar homens comigo, entende bem? Aí aqui vou fazer dinheiro, começo a levar um outro, levar outro, tudo bem? Depois cumpro bastante aparelhos, não é isso, opa, a gente não disse que ia dar dinheiro Eu não sabia que ia dar dinheiro, não posso ter ninguém aqui, não posso ter ninguém, Isso que é de caranguejo é melhor, é mais barata, aí é que faz-me apanhar o peixe que quer. Vamos lá. 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 Está clavado aqui, está clavado meu primo, está clavado meu primo. O que é? Tá Tá Ah? 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 Tens boias? Já, alguns hoje, o que não é? Eu a que boto assim, que é para mim o melhor. Ah? Ah? Estás a ver aquelas mochas, não estás a ver o que está a aparecer? Estás a ver umas mochas amarelas, azuis e essas coisas assim? E isto é onde tenho poes, isto é para imitar o fast travel, 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, isto é uma peça que puxas o peixe para ti. Como eu não estou aí o caranguejo e nada disto, o meu objetivo aqui é outro. Este barco não é parado tipo o caranguejo e nada disto. Um barco parece tipo peixe. Mas o mar aqui está fatal. Vim pescar para aqui está para a tela. Olha lá por cozinho. Não está a mandar a pescadinha nenhum outro próximo. Mas fiz 50% aqui. Dá-me um codo de 39kg. Fiz 150kg. Coloca que é bom. Estou louco. Aquele peixe dá dinheiro para caralho. Está vivo. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Estou louco. Está vendo que está aberto. Vamos lá. 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau. Três cortes. 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 Hum, deixa-me esparar. Acho que aí não está sem nada nada normal. Acho que é um buraco. Nossa, eu acho que ele vai pegar dinheiro com o rosto. Já conseguiu mais um pouco de fogo. Mas tudo... mas tudo foco com um conceito. 10.000 kg de poloques. Não, não estás a ver Youtube. Ah, então tem alguém aqui no Youtube, vamos. Que sorte de apanhar a frente. Que carne é aqui não. Bom dia. Que carne é aqui. Vamos lá, vamos lá,иссio. Vamos lá. 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 E um para aí, um para aí, está na peixe com o rosto aí. E um para aí, um para aí. Um para aí, um para aí, um para aí. Um para aí, um para aí. Um para aí, um para aí. Um para aí. Um para aí. Um para aí, um para aí. Um para aí. Um para aí, 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 um para aí. Não importa, será que o sol? O que é isso? O que é isso? Obrigada A sua filha? Por favor A sua filha É bom É bom A sua filha de filha Sim A seu filha de filha e o Instagram E a minha filha O que é isso? É tipo a fé, blés! Você não soube? Não é?! Não é! Hum... Eu confio sobre o efeito... Eu não sei. Hum... Naro? Tudo bem? Hum Naro? Tudo bem? Não, 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 não. Eu vou fazer essa pinta Ah, está 5,9 dólares Está bem? Está bem Está bem Bom, vamos lá Bom, vamos lá Pô, ainda não está a pinta Mas está Então, nós vamos com uma música Ok. Ok. Porra, 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 porra. Eu acho que a gente acabou de sair atrás pra gente ver. Ó, tá porra, porra. Tchau. 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 O que eu devo fazer direto é no FIFA. Vai, toma, vai, toma. Ah, pode calhar jogos bons, pode calhar jogos maus, mas o jogo é feito por isso. E dois cotos de 50 kg, 200 e tal kg do Plock, não é mal. Não me esqueça, o gajo, a moção que eu já tinha me dado, mas porém, há bocado aí, era apanhar 100 kg de uma qualidade de peixe, estás a ver? Podia levar sete dias para apanhar. Eu só, eu só de uma vez, eu apanhei os 100 e tal kg, ou foi 200 e tal kg, de uma vez só. Um horror, né? O que você está fazendo aqui? É um horror, né? Eu treino, Antônio vai jogar para a gente treinar. Eu vou jogar para a taça de futebol? Eu estou voltando para a gente treinando, olha. Qual é a gente treinando, olha. Qual é a gente treinando? Estamos... Se forem a remédio... E isso é que era! E o que é que ganhamos? O que é que ganhamos com isso? O que é que ganhamos? Não... Então, o que é que ganhamos? O que é que ganhamos? Não é que ganhamos... É... Não sei o que é... Vamos ver o que é que vou apanhar aqui... Falhei... Falhei... Sabe o tamanho? O que é que ganhamos? Ei que idiota... Fiz quase... Só desse lance... Quase 500 quilos de bloc... Jesus... 200 e tal quilos... Fiz 200 e tal quilos de... Haddock... Fiz Redfish... 40 e tal quilos... E fiz 100 e tal quilos de Cosmos... Eito de ar... Ganda lance... É... Feito o barco já... Carregado de tal maneira... Qual por um mal posso mexer? Hahaha... Tudo bem... Um peso... Vê... Talvez sim... Talvez não... Não sei... Como ninguém faz... Fede... Conforme... Pra seguir... O que é que... Alô... 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 Obrigado. Eu tenho que comprar mais ou eu vou... Obrigado. 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 Obrigado.